Música Chegar o dia do triunfo, adoro meu rei, como em ti, chegar o dia, pela graça de Jesus eu nascarei. E se diria quantos pontos são de amor de Cristo ouvir, e nos seus encontros vão te ressurgir. Os terridos reunidos logo aclamarão seu rei, e possuo a imensa graça lá estarei. Música 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 Música